Neste capítulo temos detalhes dos deveres das três famílias levíticas. Cada uma das três famílias levíticas recebeu tarefas específicas. Isso foi para alcançar mais eficiência no atendimento aos serviços do tabernáculo e também para facilitar o processo de desmontagem e de convocação de acordo com a necessidade apontada por Deus. Os coatitas, de certo modo, eram a elite dos levitas. Eles cuidavam dos utensílios sagrados do culto, a mesa, o candelabro, os altares, o véu com todo o seu serviço. Eles estavam sob a supervisão direta do pai do sacerdote Eliezer e estavam sujeitos a regulamentações muito mais rigorosas do que os outros. No entanto, havia certas exceções que precisavam ser feitas, uma vez que eram responsáveis pelas partes sagradas do tabernáculo da reunião estarem prontas quando fossem transferidas. Eles tinham esse encargo especial. E, sem dúvida, deve haver uma reverência pelas coisas sagradas que permeiam toda a nossa vida. Os gersonitas estavam encarregados do cuidado da tenda, das cortinas, dos artigos flexíveis, digamos, do tabernáculo da reunião. Os beraritas eram responsáveis pelas partes pesadas, mesas, barras, colunas, bases e todas as partes sólidas da estrutura. Eles estavam sob a direção de Itamar, que também havia sido supervisor durante a construção do tabernáculo da reunião. O tabernáculo, amigos, era essencial na adoração de Israel e, portanto, era necessário cuidar dele com muito carinho, com muito cuidado. Além disso, estamos falando sobre a adoração a Deus. E você sabe, Deus sempre merece o melhor de cada um de nós, que é adorá-lo. Você adore como ele quer. Bençãos para você no dia de hoje.